Eu sei que hora que tem que entrar Que hora que tem que entrar Que hora que tem que entrar Te adorarei por tudo que és Te adorarei Por tudo que és Deus é Senhor, tu és morto A misericórdia é pra sempre Senhor, tu és morto A misericórdia é pra sempre Todos os povos Todos os povos te exaltarão E geração em geração Te adorarei Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Te adorarei Tudo que és Ele é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom 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 Olha quem fala. Os caras se elogiando. Nossa, mano, que desgraçado.